Você Você ainda não se deu conta De quem tu és Mas o mundo já te tem Como um espelho Você tem algo adquirido Pela fé Suas atitudes são reais Deus te fez Foi desse jeito Chamado pra fazer a diferença Entre milhões Uma eterna Raridade Que é sem Comparação É lindo Trabalhar de Deus Em teu viver Sua presença Causa impacto Porque há brilhos de Deus Em você Uma joia Onde chega Tem beleza Faz a diferença Todos querem ver É igual O tesouro valioso Quem o tem nas mãos Não quer se desfazer Pra Deus Você tem essa qualidade Seu perfil Que o assegura Você Diga as dificuldades E adora Em meio a juntar Quem adora Tem um brilho Incessante É incrível Seu cimplante Não desvolta a cor Não adora Loco Mas que é perseguido Não deixa O melhor da vida Perder o sabor E o melhor É adorar Cadê você Que eu quero ouvir Abra sua boca E grite Adore a Deus aí Adore a Deus aí Pelo que você é Adore a Deus aí Você está ungido Adore a Ele aí Pois Ele implantou Esse vírus Que te faz Ser um reconhecido Adore a Deus aí Atravece Sendo um beijo Pela joia rara Que Ele te voltou Você tem ousadia Tem visão diária E seu DNA É de adorador De adorador De adorador Seu DNA É de adorador De adorador De adorador Seu DNA É de adorador É de adorador Quem adora tem um brilho Incessante É incrível Seu semblante Não desbota a cor O adorador Mas tem percebido Não deixa o melhor Da vida Perder o sabor E o melhor É adorador E o melhor é adorar Cadê você Que eu quero ouvir Abra sua boca e quente Adore a Deus aí Adore a Deus aí Pelo que você é Adore a Deus aí Você está ungido Adore a Ele aí Pois Ele implantou Esse brilho Que te faz Ser um reconhecido Adore a Deus aí Agradecendo o beijo Pela joia rara Que Ele te formou Você tem ousadia Tem visão diária E seu DNA É de adorador Adore a Deus aí Pelo que você é Adore a Deus aí Você está ungido Adore a Ele aí Pois Ele implantou Esse brilho Que te faz Ser um reconhecido Adore a Deus aí Agradecendo o beijo Pela joia rara Que Ele te formou Você tem ousadia Tem visão diária E seu DNA É de adorador De adorador De adorador Seu DNA é de adorador De adorador, de adorador Seu DNA é de adorador De adorador De adorador